Gente, vamos fazer um bolo de laranja daqueles. Aqui, já bati quatro ovos inteiros. Esse bolo, mesmo quem nunca tenha feito bolo na vida, vai fazer. Te garanto que vai. O que ele tem de diferente? Ele tem duas laranjas, ok? Uma com casca e outra sem casca. Então, você descasca, pica ela, vai aqui dentro. É o único líquido que vai, tá? E aqui, a com casca. Isso fica bom demais, gente. Olha o que vai de óleo. Meu copinho de medida. Esse aqui é o copinho de medida. Vai lá. Então, eu tô batendo. Eu gosto de bater antes os ovos, porque aí não tem perigo algum de ficar com aquele gosto de ovo, que tem coisa que fica com gosto de ovo. Então, quatro ovos inteiros, uma laranja com casca, uma laranja sem casca e meio copinho daqueles americanos ali, de óleo. Agora, nós vamos bater. Recapitulando. Batemos quatro ovos inteiros, meio copo desses, americano, ficou até um restinho aqui, ó, de óleo, uma laranja com casca e uma laranja sem casca. Agora, nós vamos usar... Eu uso essa xícara aqui, ó, de medida de açúcar. Uma. Minha latinha. Vocês têm dessas latinhas? Duas de açúcar. E vou colocar uma pitadinha de sal, né? Porque todo doce é bom ter uma pitadinha de sal. Aí, a gente volta. Só pra não ficar voando açúcar pra todo lado, a gente faz assim. Agora, a gente vem e bate mais um pouquinho. Pronto. Bolo fácil de fazer, gente. Bolo de laranja. Agora, eu não gosto de colocar o trego lá. Aí, ficou um pedaço, ó. Fica os pedaços. Eu poderia até ter batido mais, ó. Mas eu gosto quando ficam os pedacinhos assim da casca. Mas você pode bater mais, tá? Você pode bater mais e fazer sumir tudo. Aí, vamos colocar uma xícara de trigo daquela nossa medida, né? Ó, dessa medida aqui. Eu vou bater com o fuê. Eu poderia ter colocado o trigo lá? Poderia, mas eu não gosto. Eu gosto de bater aqui na mão. Bom, aí vamos fazer o seguinte. Pode ser que precise um pouquinho mais de trigo? Pode, porque depende do tanto de suco que tem na laranja, né? Depende do tamanho da laranja que você vai usar. Certo? Então, às vezes, precisa um pouquinho mais de farinha de trigo. Aqui, eu acho que tá dando certo, ó. Aqui, acho que não vai precisar, não, ó. É. Tá bacana aqui. Só bater um pouquinho mais aqui. Então, vamos recapitular. Pra que ninguém me fique com dúvidas. Eu bati no liquidificador. Quatro ovos inteiros. Meio copo americano de óleo. Uma pitada de sal. Duas xícaras de açúcar. O que mais? Esqueceu, é? E duas laranjas, né? Uma laranja com casca. E outra sem casca. Esses verdinhos que você tá vendo aqui são da casca. Se você quiser que suma tudo, que tudo desapareça, você bate mais. Agora, uma colher de royal. Eu meço aqui, né? Você também, com certeza. Pronto. E a massa está pronta. 45 minutos no forno. O forno já está pré-aquecido. Tá? E aí, estará pronto o nosso bolo de laranja. Aqui, a forma eu untei. Pode ser com óleo mesmo. E passei farinha de trigo. Né? E agora, entra a massa. Olha que bonita a massa que fica. Você não tem ideia o que fica gostoso esse bolo. Fica muito bom. Cafézinho da tarde, hein? Fica maravilhoso. E aqui está o bolo. Prontinho pra ir pro forno. 180 graus. Eu vou mostrando pra você, tá? Olha lá a luzinha. E agora vamos esperar um pouquinho. Daqui a pouco tá pronto. 45 minutos depois, tá aqui o nosso bolo, ó. Prontinho. Eu agora desliguei. Deixo ele na forma, assim, um pouco. E depois eu tiro. Não vou desenformar ele quente, porque ele pode quebrar. Nosso bolo com duas laranjas. Uma com casca e outra sem casca. Está pronto. E aí, o que a gente faz? Eu desenformei. Desenformei não. Tirei do forno e deixei um pouquinho. Ele tá morninho. Dá pra aguentar aqui, ó. Eu não gosto de fazer imediatamente. E aí, a gente vai dizer assim. E agora? Gruda ou desgruda ou não gruda. Você não me grude, hein? Você não me faça passar vergonha. Bolo? Tá. Ó. Vai. Mas não gruda, não. Fala sério. Coisa linda, né? Eu vou virar ele. Coitadinho de ponta cabeça. Deixei tostar. Ele tá... Se você quiser fazer uma graça, sabe o que você faz? Você faz uma calda de laranja com açúcar. Fica bom demais. Pedação. Eu sei que você quer um pedação daqueles grandão. Ai, gente. Fala sério. Tá sentindo o cheirinho, hein? Tá? Muito bom, né? Tá aí, ó. Bonito, gostoso. Te garanto. Você vai fazer o maior sucesso aí em casa com os teus. Fica aí bonitinho pros meus amigos em casa. Aí. Tô de limpar aqui. Tá pronto. Bolinho de laranja. Tchau. 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 Tchau.